O que ficou para trás, ou His House, título original, conta a história de um casal de refugiados recém-chegado no Reino Unido. Quando eles chegam lá, eles precisam passar por todo um processo antes que eles possam se tornar cidadãos daquele país. E nesse processo, eles recebem uma casa para morar e um pequeno auxílio do governo. São impostas muitas regras a eles e qualquer deslize, qualquer regrinha que eles quebrem, eles vão ser mandados de volta para o país de origem deles. Então, eles basicamente vivem pisando em ovos. Ao chegar na casa, além daquela vizinhança nada agradável, eles vão descobrindo que eles não estão sozinhos ali. Existe ali alguma presença, vamos chamar assim, não humana, o que acaba dificultando bastante a vida deles, já que eles estão fazendo tudo o possível para permanecer naquele país. A primeira coisa que você deve ter em mente quando for assistir His House é que você pode olhar para o filme por dois ângulos diferentes e está tudo bem você olhar por qualquer um desses dois ângulos, porque no final você vai acabar entendendo a mensagem que o filme quer passar de qualquer forma. Você vai poder olhar pelo ângulo mais humano da crítica social, o ângulo dramático, como eu chamo, já que ele aborda tanto a história de vida do casal antes deles chegarem no Reino Unido e a história de vida agora deles dentro do Reino Unido, quanto o que está acontecendo ali na mente deles. E você pode olhar pelo ângulo do terror, o que cai para o lado da casa assombrada e da presença maligna ali. E o filme faz um ótimo trabalho não precisando se preocupar em mostrar qual dos dois ângulos está certo e ainda assim conseguindo seguir muito bem com a história. E é claro, passar a sua mensagem. E por conseguir seguir sempre mantendo esses dois ângulos de visão da história é que eu acho que ele vai agradar grande parte do público. A casa é obviamente o que traz grande parte do clima de tensão do filme, mas diferente dos outros filmes de casa assombrada, vamos chamar assim, nesse caso não existe aquela solução de simplesmente sair da casa e pronto. Porque eles estão ali em processo para conseguir permanecer naquele país para sempre. Então eles não podem simplesmente chegar para as pessoas que ajudaram eles e dizer ó, eu não quero ficar nessa casa, me arruma outra aí. Não existe essa possibilidade assim. E segundo, que a origem do problema é outra. Então todo esse processo de imigração deles é algo que acaba cooperando bastante tanto com a história quanto com o terror, porque acaba sendo uma complicação muito grande para eles. Porque olha o dilema em que eles se encontram. Ou eles voltam para um país em que está todo mundo morrendo, ou eles ficam em uma casa que tem alguma coisa ali querendo matar eles também. E como eu disse, eles não podem simplesmente sair dali por conta própria porque esse processo que eles estão passando de imigração é muito rigoroso. Então se eles querem ficar no Reino Unido, eles têm que ficar dentro daquela casa. Então a situação deles é realmente bem complicada e o filme faz a gente sentir isso muito bem. A escuridão é um elemento muito usado para representar a presença lá da entidade maligna dentro da casa e o seu devido significado do outro ângulo da história. E ela é muito bem usada. Os jumpscares também se fazem presentes, mas eu não tomei como um ponto negativo. Afinal de contas, existem jumpscares e jumpscares, não é mesmo? Outra coisa que eu gostei nessa parte do terror foi a maquiagem desses seres que aparecem dentro da casa. Por mais que eles apareçam em momentos que está mais escuro, sempre apareçam nesses momentos, dá para a gente ver nitidamente. Xenofobia é algo bem abordado no filme e abordado daquele jeito que faz a gente ficar com raiva mesmo. Mas não somente a xenofobia, esse lado mais humano do filme aborda também traumas e culpas dos protagonistas. E é claro, toda a adaptação a uma nova cultura e a dúvida se valeu a pena fazer tudo o que eles fizeram para estar ali e deixar o que eles deixaram para trás. A gente tem ali um plot twist no final que explica tudo o que aconteceu com eles dentro da casa, tanto do ângulo humano quanto do ângulo do terror. E eu achei isso muito legal, o filme conseguir fechar a história dos dois pontos de vista que ele tem. Porque vai ter muita gente que vai assistir sempre direcionando o olhar para o lado da mensagem que o filme tem para passar lá no fundo. Ou seja, para o lado dramático do filme. Mas também vai ter gente que vai querer olhar apenas pelo lado do terror. E ambos esses públicos têm o seu final devidamente explicado não mastigado, mas explicado. E ambos vão terminar o filme satisfeitos com a resolução. Achei isso muito legal. Eu curti e recomendo sim His House. O filme tem uma história boa, tem excelentes atuações, boa cena de extensão e uma mensagem bem forte para passar. Não é perfeito, mas de forma alguma entra para a lista de filmes ruins de 2020. Se você já assistiu, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas se for falar spoiler, não esquece de dar o aviso de spoiler. Eu estou vendo bastante gente aqui nos comentários esquecendo dos avisos de spoilers, gente. E a galera ficando bem chateada. Não esqueçam, por favor, tá? E é claro, se inscreve aqui no canal, porque se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.